Música Nesses bairros serão feitas toda essa requalificação dessas ruas transversais ao anel viário Serão aqui implantadas uma praça para o bairro, será implantada uma areninha aqui para o bairro Além de essa avenida ser feita em pedra tosca com iluminação de LED Como também vindo lá do João Paulo, saindo do João Paulo, passando pela avenida do Detran Vindo aqui para o Terra Bela, indo para a avenida Juscelino Kubitschek Saindo lá na Jodizo, como também saindo no parque de vaquejada ali do empresário Anderson Teixeira É uma obra que irá além de beneficiar os moradores na valorização dos seus imóveis Será uma obra de saneamento também aqui, será saneada, será uma obra de grande importância Não só para esses bairros que serão beneficiados, como também para as pessoas que terão seu tráfego livre aqui Dando acesso a essas rodovias que cortam aqui o nosso município Baseado no que acontece na perimetral, doutor Ronald Há uma grande preocupação no sentido de essas obras demorarem muito, como a perimetral está acontecendo E a gente sabe que tudo isso traz transtornos, toda obra traz transtorno Há também uma preocupação para que essas obras não demorem muito, que também não ocasionem maiores transtornos Para a comunidade que tem que ir diariamente utilizando essas vias Essas duas construtoras, a Samaria como também a Marquise, elas trabalham com programação Elas trabalham com datas, com tudo Quanto melhor para elas terminarem, melhor Aqui é o seguinte, mediu, pagou O dinheiro é depositado, é um empréstimo aqui junto à Prefeitura de Iguatu e a CAF Aqui essas empresas são empresas de credibilidade no ranking nacional E nós esperamos que o compromisso que eles têm feito com o município de Iguatu Até o momento está sendo cumprido O cronograma está sendo cumprido, a programação está sendo cumprida Já temos previsão de até novembro entregarmos a Avenida Bevenuto Mendonça E essa obra aqui também, em breve, nós também estaremos entregando à população do município de Iguatu Há quem aposta aqui no município, há quem aposta no município de Iguatu Que essa obra será entregue primeiro que é a Perimetral E eu também não duvido disso, né? Eu não duvido disso, mas também depois que nós tivemos uma audiência Com o governador Elmão de Freitas e agora com essa visita do Quintino, superintendente da SOP Nos garantia que até o final de novembro a Perimetral estará pronta e entrega à população de Iguatu Nós sabemos que para que essa obra seja interligada Como você falou aí, são cerca de 11 quilômetros É necessário também passar por alguns terrenos que não eram de propriedade da Prefeitura, obviamente Como é que isso tem sido negociado? Já está tudo ok? A gente percebeu que até agora ainda não conseguiu fazer a emenda lá Próximo à avenida do Sindicato do Clube dos Comerciários Isso também já tem previsão, já está tudo acertado? Está havendo um impasse com relação à construtora e ao proprietário desse imóvel Mas já a Prefeitura de Iguatu está intermediando essa negociação E esperamos que em breve essa problemática seja resolvida Até porque irá beneficiar e valorizar as pessoas que têm área e terreno aqui nessa região 250 milhões é o que tem à disposição a CAF no Iguatu nessa parceria Como é que a Prefeitura pretende organizar toda essa dinheirama, vamos chamar assim Que é bem-vinda, obviamente, porque tem toda uma infraestrutura no município Pode mudar a cara do município Como é que você está programando a utilização desse dinheiro? Nós iremos agora, além dessas duas grandes obras que estão sendo feitas Serão agora, da hora de serviço, dessas sete areninhas Dessas nove praças, doze praças que serão construídas Requalificação de mais nove Urbanização e requalificação de várias ruas do centro da cidade de Iguatu E a mais importante que nós achamos é a que nós vamos pedir prioridade Acima de tudo é o saneamento do município de Iguatu Só esse saneamento é quem irá ajudar a gente a pagar esse empréstimo O saneamento, com o saneamento, tem a taxa do esgoto E essa taxa irá nos dar credibilidade, irá nos dar segurança Da gente poder ter aquele dinheiro garantido para o pagamento desse empréstimo Que é um empréstimo vultuoso Mas é um empréstimo que irá beneficiar a população do município de Iguatu Na sua área de infraestrutura Eu quero também Obrigado.